Eu vou deixar de improvisar sem ser com vocês Prepare-se agora, prepare-se outra vez Eu vou dizer umas frases pra vocês responderem Vamos responder com muito carinho e amor que eu tenho certeza A beleza é muito linda quando a gente se ama A beleza é muito linda quando a gente se ama E o amor é eterno quando a gente fica no inverno O amor é eterno quando a gente se ama Vendo o brilho verde nascer Vendo o brilho verde nascer E a colheita crescer E a colheita crescer O mundo é muito belo, é assim que eu quero O mundo é muito belo, é assim que eu quero O mundo é muito linda O mundo é muito linda